Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um imenso prazer estar aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando que em fevereiro a gente está abrindo as inscrições para o nosso curso Deu um salto quântico na mente para aquelas pessoas que estão querendo ir para um próximo nível de percepção da realidade. Mas vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, eu inicio o dia com o coração repleto de gratidão. Eu me determino a dar sempre o melhor de mim e por isso me sinto uma pessoa abençoada e próspera em todos os níveis. Eu faço a diferença no mundo. Essa sacada quântica de hoje é mais uma afirmação. É exatamente um treino que você pode fazer diariamente para acordar o seu dia e dar comandos positivos para o seu cérebro. Porque o nosso cérebro, gente, é uma maquininha de registrar informações, de registrar nossas experiências, de registrar os nossos pensamentos dominantes. E à medida que a gente se acostuma a dar comandos positivos para ele, mesmo que você ainda não esteja totalmente naquela vibração do que você está dando comando, isso vai criar. É como se você estivesse acionando aquele caminho. É como se é um caminho que você está numa floresta e você começa a passar pela primeira vez. Aquele caminho ainda é um caminho que não está, aquela trilha ainda não está feita. Mas você passou por ali. Aí no outro dia você vem, passa por ali de novo. No outro dia você vem, passa por ali de novo. O que vai acontecer? Você, em função da repetição do caminhar naquela mesma trilha, você daqui a pouco vai estar construindo uma trilha. O nosso cérebro é assim também. Então você acostuma a acordar o dia e dar comandos de gratidão, dar comandos de empoderamento pessoal. Ou seja, eu me determino a dar o melhor de mim sempre. Porque o que acontece é que as pessoas estão querendo retorno positivo da vida quando elas estão dando 30% do que podem dar, 40%. Ou seja, estão fazendo aquela coisa meia boca, ou mais ou menos, aquele jogo de cintura. Ou seja, sem dar o que podem dar realmente. Então quando a gente tem essa consciência, a gente começa a dar sempre o melhor e a gente vai também, certamente, receber de volta sempre o melhor. Então se você está buscando prosperidade, você procura ser mais generoso, mais generosa. Ou seja, se você quer ter uma vida abençoada, você procura criar para as pessoas que estão em torno de você também essas mesmas condições. É assim que acontece. É o que o São Francisco dizia, dando o que se recebe. Mesmo que você ainda não tenha interiorizado essa consciência, isso é o tipo de prática que vai levar você a entrar num outro nível de percepção para que você possa fazer de verdade a diferença no mundo. Então reflita sobre isso, crie a sua programação diária, depois nos conte. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe as sacadas quânticas para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo também. E lembre-se que em fevereiro, se você quer se aprofundar mais nesse caminho, a gente vai estar depois divulgando para você informações sobre o nosso curso online de um salto quântico na mente. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.